Olá a todos, amigos! Zerrin, quem sabe o que acontecerá com o efeito de tomar o remédio pela primeira vez? Depois de beber a limonada, você poderá cair nos braços de Ohum. Ira, estou fazendo tudo o que posso para proteger você, garota. Sarra, por que você está me protegendo daquele cara? Por que você está sempre bravo com aquele cara? Ira, estou fazendo tudo isso para que nada de ruim aconteça com você. Sarra, enquanto você estava fora, mãe, aquele cara sempre me tratou bem. Ele também lutou contra bandidos. Como o plano de Zerrin sairá pela culatra? Sarra defende o pai na frente da mãe. Um grande episódio nos espera. Sarra derramou lágrimas e defendeu Ohum contra Ira. Sarra disse que Ohum era um homem bom e até lutou contra bandidos. Ira nunca havia permitido que Sarra chamasse Ohum de herói. Mas Sarra disse que Ohum salvou Ira e a tratou muito bem. Sarra questionou gentilmente o comportamento da mãe. Aqueles que amam Sarra e não querem que Sarra derrame lágrimas não devem esquecer de colocar um emoji de coração no comentário. Ira deu um tapa em Ohum. O objetivo dessa etapa foi a dor que Ira acumulou no passado. Na verdade, Ira, de certa forma, começou a se livrar do veneno dentro dela. Ira conta algumas coisas a Ohum implicitamente. Deixe Ira falar abertamente com Ohum. Ohum precisa de saber que a Fifi quer matar o neto. Quem pensa como eu e odeia a Fifi, aperte o like no vídeo. Vamos ao plano de Zerrin. Daphne irá para a mansão com Zerrin. Zerrin já havia dito que eles viriam à mansão para fazer alguns trabalhos da fundação. Se você percebeu, tem suco de laranja e café na bandeja que Ira preparou. Zerrin colocou em seu suco de laranja uma droga que aumenta o desejo sexual. Zerrin havia dito anteriormente que Ohum e Daphne tinham que estar juntos para que Daphne entrasse na vida de Ohum. Irá beber o suco de laranja. Porque Daphne vai querer tomar chá. Ira trará chá para Daphne à mesa de Ohum. Quando a mão de Ira tocar a mão de Ohum, Ira ficará impressionado com Ohum. Daphne à mesa de Ohum. Tchau. Obrigado.